Chegou a hora de eu chamar a Jacineide, Jacineide, bem-vinda à festa da sua filha de 15 anos, pode entrar Imagina o que tá passando no coração dessa mãe agora, imagina, imagina a loucura que tá na cabeça dela agora Olha como você tá linda Tua filha merece toda essa produção Lógico que sim Quantos aniversários da sua filha você conseguiu passar com ela, Jacineide? Nenhum Nenhum? Nenhum Você sempre lembrava da Camille, assim, quando chegava o dia do aniversário dela? Sim Você ligava pra ela? Eu ligava, mandava mensagem, mas ela não respondia Ela não respondia? Falava que não tava A Camille não consegue te chamar de mãe Não Você tem esperança que um dia isso mude, que ela possa olhar nos teus olhos e falar Minha mãe? É o que eu mais desejo nesse mundo Então eu vou te contar uma coisa agora que é muito importante, vem cá Jacineide, eu... A hora que você saiu, enquanto você tava se arrumando, eu conversei com a Camille E eu fiz uma proposta pra ela Eu disse pra ela que, hoje, é o dia da festa de 15 anos dela E mais, eu contei pra ela Que você está aqui Ela sabe que você tá aqui O que vai acontecer é o seguinte Eu falei pra ela que a festa dela iria acontecer aqui no palco, com você Ou sem você Tá vendo aquele telão ali? Sim Eu vou pedir pra esse telão abrir agora Se quando eu abrir o telão, a tua filha estiver lá Significa que ela quer sim que você fique na festa dela E que ela quer ouvir o que você tem pra dizer pra ela Ela quer ouvir o seu pedido de perdão Se ela vai te perdoar ou não É só depois que você falar com ela Se eu abrir aquele telão E infelizmente a tua filha não tiver Porque eu dei um tempo pra ela pensar na decisão dela Se ela ia querer ou não Se eu abrir o telão e ela não estiver lá Infelizmente Eu vou ter que pedir pra você deixar o nosso estúdio Pra ela comemorar o aniversário dela Tá bom Com a avó A quem ela chama de mãe Tá bom? Você tá pronta pra... Tô pronta Pra qualquer decisão da tua filha Sim Você vai respeitar essa decisão dela Sim Então tá bom Vem cá Boa sorte Tá Então plateia Vamos fazer uma contagem regressiva E vamos torcer muito pra que a Camille tenha botado a cabeça no lugar Tenha pensado Ela se emocionou muito quando eu falei que a mãe dela É a culpada disso tudo Dessa festa de 15 anos Desse pedido tão especial que ela fez Mas o mais importante que a festa É o pedido de perdão Ela quer pedir perdão pra filha Então vamos lá plateia Três Dois Um Pode abrir o nosso telão Tomara que a Camille Ah Tentei né Rodrigo Vem cá Não era isso que você esperava né Da tua filha Não Pensei que ela ia me perdoar Você sabe que você machucou demais a tua filha né Sei Sei de tudo Rodrigo O que eu fiz A tua filha tá te ouvindo O que que você gostaria de dizer Pra ela Olha pra lá E fala o que você quiser Ai Camille Eu quero te pedir perdão Filha Eu não tenho mais o que falar Só vou te implorar o perdão E falar que a mãe te ama muito Oi filha eu te amo Você vai ter a oportunidade De falar isso olhando Pra tua filha Que bom que ela entrou Essa é a chance da Jacineide De falar tudo, 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 tudo que tá guardado no coração dela esses anos todos Que bom que ela entrou Que bom E esse abraço Me dá Me dá muito ânimo Que a gente vai ter um final feliz Vem cá Eu acho que agora Deixa eu entrar no meio de vocês Eu sei que a gente não resolve as coisas assim São 15 anos de ausência De saudade Mas Chegou o momento de você olhar nos olhos da tua filha E agora Pedir perdão pra ela Porque essa menina merece ouvir um pedido de perdão E aí depois A gente tem a resposta dela Pra talvez tirar um pouquinho desse peso no teu coração Filha Eu Em primeiro lugar eu quero te dizer que eu te amo muito Nenhum momento eu esqueci de você Me desculpa por tudo Que eu fiz você passar Sem a minha ausência Eu sei que eu sou culpada de tudo Você sabe de toda a minha vida também Minha mãe deve ter falado E eu vim aqui te pedir perdão Do fundo do meu coração Minha bonequinha Ela tá linda, né? Linda Você foi uma menina muito guerreira Muito brava Por ter aguentado esses anos todos De saudade De dor No dia das mães Mas eu acho que dá pra vocês começarem a reescrever Uma nova história Hoje, independente da tua resposta Você vai viver o dia mais feliz da tua vida E você pode acreditar nesse apresentador aqui Que você nem queria dançar com ele É Acredito A pergunta que a sua mãe quer saber Que todo mundo que tá em casa quer saber É se você, depois de ouvir as palavras dela Se você perdoa a tua mãe Ou não Fala o que você quiser pra ela E depois no final você vai dizer se é sim Ou se é não Mãe Eu já senti muita mágoa de você Mas eu te perdão Então Chegou a hora do abraço Que demorou quase 15 anos pra acontecer Agora sim Agora é um abraço de perdão Pronto 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 Era isso que você queria ouvir, Jacinete? Sim O que você tá sentindo agora De ouvir a tua filha dizer E ela falou Como é que você chamou ela? Mãe Mãe Não ouvi Mãe Aí ó Demorou hein Demorou Demorou Mas eu consegui Valeu 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 a pena Valeu a pena tudo que você fez Valeu Assumiu seus erros Mas ouvir esse mãe agora eu te perdoo Acho que é a melhor coisa do mundo pra você Valeu Tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade A vocês da Recó A você Muito obrigado Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem saudade da tua família que ficou lá? Ai, muito Você gostaria de ir pra Fortaleza um dia pra rever a sua mãe, sua avó, seu filho? Sim Todas as pessoas tão importantes pra você Pessoas que você não vê há mais de 13 anos? Ai, meu sonho Meu sonho completo Hoje é aniversário da tua filha Você está no aniversário da tua filha Então, vamos fazer uma coisa, ó Olha bem pra lá E manda um recado Pra toda a tua família agora que está lá em Fortaleza Manda um recado pra eles Ai, eu quero falar pra eles que eu amo muito eles Que eu estou morrendo de saudade de todos Você gostaria que toda a tua família estivesse aqui no dia do aniversário da tua filha? Sim, muito Muito? Muito Ah, eu acho que o teu sonho vai virar realidade, viu? Sabe por quê? Ai, Gabriel, eu vou ter um troço Sabe por quê? Vou cair pra trás Olha lá Tu espera, chegou ao fim Jacineide, pode abraçar Sua avó, Ateida Sua mãe, Antônia E seu filho, Cauã Aí, família unida No dia da festa de 15 anos da Camille A Jacineide agora pode reencontrar As pessoas mais importantes da vida dela Pessoas que ela não podia reencontrar Porque ela não tinha condições pra isso Mas graças a Deus o nosso programa conseguiu trazer todo mundo E a Camille vai ter a festa que ela sempre sonhou com todo mundo unido Qual é a sensação de reencontrar tua família depois de tanto tempo? Ai, muito bom, Rodrigo, muito bom Faz tanto tempo que eu não vejo minha mãe, minha avó, meus filhos Você tá feliz? Tô muito feliz Então agora que você já perdoa tua mãe Já encontrou todo mundo Eu quero falar com você agora Porque chegou o momento da sua festa de 15 anos Toda festa de 15 anos tem que ter o quê? Um príncipe Um príncipe, não é? Uma valsa? Uma valsa E olha a festa que a gente preparou pra você Olha ali Tudo isso aqui é pra você Olha esses lustres Ali, ó O bolo Os docinhos Hoje você vai comemorar o teu aniversário Aqui A tua festa de 15 anos vai acontecer aqui Só que precisa ter música Festa que é festa, precisa ter música, né? Tem um barzinho aqui do lado da Record E tem um menino Um menino de olho claro Que ele canta ali toda vez E ele canta as músicas lá do Zé Felipe Ele canta aqui no barzinho aqui do lado E aí você vai dançar com ele então Sem problema É porque é o seguinte Ele tá ali atrás Então, quando eu falar já Aquela cortina vai cair E aí você vai ver esse cantorzinho aí Que a gente arrumou Ele cobrou barato Eu ofereci Falei, não vou dançar com ela Mas eu vou pagar o cachê do menino Ele não cobrou muito caro Eu fui lá, paguei E eu garanto que a hora que você vê ele Você vai morrer de saudade do Zé Dascove Você ia querer dançar É com o Zé Dascove Chegou a hora de saber Quem é esse cantor Que a gente contratou Pra cantar aqui na festa da Camille Ele que canta aqui, né? Num barzinho aqui do lado Perto da Record TV Bom, eu imagino que o coração dela Tá a mil nesse momento, né? Tanta coisa já aconteceu hoje Mas ainda tem surpresa E essa vai ser sensacional Tá pronta pra saber? Não Quem é esse cantor? Pode? Posso abrir? Pode Posso abrir? Eita Então, ó Camille Oi Essa surpresa É pra você Porque eu falei que hoje ia ser o dia Um dos dias mais lindos da sua vida, né? É Então, olha quem é o cantor Que a gente trouxe pro teu aniversário Olha quem vai ser o teu príncipe Olha lá Vai lá dar um beijo nele O Zé Felipe Que o ídolo tá aí Desde sempre Desde o comecinho Que a gente começou a cantar tua história Ele tá aqui no palco Já se emocionou com a gente Ele veio tocar Cantar especialmente pra você No teu aniversário de 15 anos A festa que você sempre sonhou Olha o teu príncipe aí Falei que você ia gostar Olha bem pra ele Olha bem pro teu príncipe Olha lá Rapaz Hein? Você imaginava o teu aniversário Assim? Foi o príncipe que eles conseguiram arrumar Fui eu Foi de última hora, viu? Desculpa a gente ter arrumado esse príncipe Mas por acaso Era esse príncipe que você queria? É o príncipe Príncipe com calça de capoeirista Né mano? Tá bom Era esse príncipe que você sonhou? Era O que você tá sentindo agora? Abraçadinha com ele Um sonho realizado Realizou teu sonho? Uhum Mas não é só isso Porque agora vem a parte mais legal É bacana isso né Zé Saber Ah velho Eu acho que é o que faz você ficar fora de casa Abrir mão de estar com os amigos É esse carinho É esse amor tão verdadeiro que o público tem com a gente Quando a gente chega nos shows também E vê a galera cantando as músicas Então isso é muito gratificante Só tenho que agradecer a Deus por pôr pessoas tão abençoadas na minha vida sempre Você ficou feliz de ver o teu príncipe? Nossa demais É? Demais Só que agora infelizmente ele já veio né Já abraçou você né Zé Vambora agora né Obrigado Muito obrigado Viu? Vamo lá Zé Vamo lá Muito obrigado Vamo lá Vamo lá É isso meu filho Calma É brincadeira O que que é? Ele é o meu príncipe Hã? Ele é o meu príncipe Príncipe do que? Da minha festa Da sua festa? Agora Você Ai 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 A calça do príncipe tá caindo A calça do príncipe tá caindo Então vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar uma surpresa agora Eu vou te dar o teu primeiro presente Outra É Você vai ficar aqui Você vai sentar aqui de camarote Nessa cadeira Porque sabe o que vai acontecer? Teu príncipe vai cantar E você vai assistir um show dele Só pra você Solta o som aí Zé Felipe Cantando no Hora do Faro Bom Não fica me culpando Pra tentar me confundir O que se passou entre nós Ficou no passado Tá vendo que agora tem alguém Tenta ficar bem Estava claro que esse nosso lance Era passageiro Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor E eu não vou deixar não Eu sempre soube que O ano entre nós Era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O ano entre nós Era uma noite Nada mais Agora não venha me dizer que eu É que depois O prazer só resta a culpa Eu tô cansado De falar amor Desculpa Eu quero ser O Zé que saiba dar amor Ela merece ter Um amor O plano entre nós Era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite E nada mais Agora não venha me dizer Que eu te usei Não te enganei Não te enganei Não te enganei Não te enganei Zé Felipe, no Hora do Paro Roubei seu programa Perdeu o Playboy Fui no banheiro Você roubou meu programa? Que isso meu filho Calma Você viu? Perdeu o Playboy Perdi cara Oi Você tá aqui Vai lá Fica de convidada na festa Em vez de querer roubar meu programa Bom gente Agora é hora do baile Só que antes eu preciso dar um recadinho Muito rápido pra você de casa Mas é rápido mesmo Pode marcar aí Um minutinho A gente nem vai pro intervalo não É recado E eu já volto E daqui a pouquinho vai ter o Dança Gatinho Pera aí Um minuto E aí